Música Olá, estamos aqui em Sarzedo e vou mostrar para você uma área de preservação ambiental que serve de exemplo para muitos municípios, principalmente para nós da cidade de Ibirité. Fique ligado, esta é a sua TV Ibirité, você sempre na frente. Música Estou aqui com o Sr. Gilvando, ele que coordena, toma conta de toda essa reserva ambiental. Boa tarde Sr. Gilvando, tudo bem? Boa tarde Reinaldo, tudo jóia? Beleza, o Sr. Gilvando, fala para a gente sobre essa reserva ambiental que o senhor toma conta aqui. O Horto Florestal, que é a reserva ambiental, como você acabou de falar, ele foi inaugurado em dezembro de 2006 com o objetivo de produzir mudas de pequeno poste até grande poste para as praças, as ruas, as escolas da nossa cidade e também as cidades vizinhas que nós costumamos atender aqui. Além desse trabalho que é feito aqui, nós fazemos também o trabalho de educação ambiental, palestras sobre resíduos sólidos, sobre água, sobre os tipos de bioma, nós fazemos como produzir as mudinhas também, nós fazemos palestras aqui, sobre saneamento básico também. Então é um trabalho de educação ambiental muito bom que as cidades vizinhas e o nosso município precisam estar conhecendo de perto para nos ajudar a combater os impactos ambientais que nós temos em toda a nossa região. Fala pra gente sobre como é feita a adubagem aqui das plantações, porque vocês mesmos preparam o adubo, vocês mesmos fazem o adubo, né? É, nós temos que, como educador ambiental, o que eu preservo aqui no horto é a conservação mesmo e usar mais recursos naturais. Um que fica mais barato para o município e a gente resolve outros problemas. A limpeza das ruas da cidade, da capina, dos jardins das escolas, o que nós fazemos? Nós fazemos essa limpeza, ensacamos, trazemos para cá, colocamos nesse local onde a gente passa por um triturador e aqui a gente mistura com o resto de alimentos, cobre com a lona para acelerar o processo. De 15 em 15 dias a gente vai revirando esse material. Num prazo de 90 dias fazendo esse processo, nós temos um adubo orgânico, onde nós utilizamos aqui nas nossas plantas e as plantas saem sem agrotóxicos nenhum. Nenhum não, a quantidade mínima, porque os produtos que a gente come já tem produtos químicos. Então, mas aí a quantidade é tão pouca que a planta vai reconhecer e ficar mais bonita e mais saudável. É o que nós fazemos aqui para aproveitar e também combater as queimadas, que é um grande problema hoje as queimadas. É feita a capina nas ruas da cidade, os municípios, não só de Sazedo, os municípios vizinhos. O que o pessoal faz? Joga as bitucas de cigarro, outros passam com fósforo e queimam e poluem o ar todo. Poluindo o ar, aí vai vir as doenças respiratórias. Então, nós estamos, além de estar produzindo alimento saudável para os próximos funcionários aqui do outro, que a produção ainda é pequena, nós estamos ajudando toda a população no combate aos incêndios que causam as doenças respiratórias. Sr. Giovano, fala para a gente como faz para entrar em contato aqui, se a pessoa quiser vir fazer uma visita. Como é para entrar em contato? É só agendar na Secretaria de Meio Ambiente pelo telefone 031-3577-7077 ou ligar também diretamente no meu celular 9624-9604 e agendar a sua visita. Será um prazer receber não só as pessoas do município de Sazedo, mas também dos municípios vizinhos, igual nós já temos uma grande parceria com o município de Mário Campos, que sempre está aqui presente com a gente, desenvolvendo trabalho de educação ambiental. É isso aí. E vocês aí das escolas, professores, né? Traga seus alunos para cá, tenho certeza que vocês vão adorar, porque aqui o trabalho está de parabéns, viu Sr. Giovano? Muito obrigado pela receptividade aí, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado também. Muito obrigado a vocês, a TV Ibirité, que só está crescendo a cada dia que passa. Com certeza é mais um espaço que nós temos para poder fazer as nossas reivindicações e também mostrar as belezas naturais que nós temos nos nossos municípios. Muito obrigado, parabéns a vocês por esse belo trabalho também que vocês estão desenvolvendo na nossa região. Muito obrigado, a TV Ibirité é de vocês também. TV Ibirité, você sempre na frente.